Os gols saíram só no final do segundo tempo. O primeiro foi uma falha bizarra do sistema defensivo da Caldense. Jean recuou mal a bola para Omar, que tentou sair jogando com Renato Silveira. O zagueiro não dominou e a bola sobrou para Júnior Viçosa tocar de cobertura e Mateuzinho completar de cabeça. Aos 46, o América colocou fim na esperança da Caldense. Em contra-ataque rápido, Marcelo Toscano lançou Júnior Viçosa na área. O atacante furou, mas a bola sobrou para João Paulo, que bateu cruzado e garantiu a classificação do Coelho. Com o resultado, a Caldense está eliminada do Campeonato Mineiro. Já o América se garantiu nas semifinais e irá enfrentar o Cruzeiro. Quem também comemorou a vitória do Coelho foi o Boa Esporte de Varginha. E com o resultado, se sagrou campeão do interior 2019. Tínhamos uma nossa estratégia de jogo, colocamos elas em prática, porque o jogo poderia acontecer de ir nas penalidades. Como tem duas semanas que nós estávamos trabalhando, bem consciente dos nossos batedores, talvez se fosse hoje, nós poderíamos, nesse momento agora, estar classificados. Infelizmente, o gol nos tirou a possibilidade de ir em uma semifinal de campeonato. É, futebol não pode errar, ainda mais contra um time como o América. E tem jogadores que já rodaram o Brasil todo, até o mundo aí afora. Nós acabamos errando numa bola ali, acabamos tomando um gol. Aí tentamos sair para o jogo, acabamos tomando outro, mas fica de aprendizado, né? A gente fez um bom campeonato, conseguimos a nossa classificação. Sabíamos que era difícil aqui ganhar do América, mas conseguimos fazer um belo jogo. Se a gente não acaba errando ali, a gente crê que se a gente não ganhar, seria para os pênaltis. Mas futebol é assim mesmo. Erramos e acabamos pagando aí com a perca da nossa classificação. É, finalzinho, detalhe. O professor falou que qualquer erro seria fatal no jogo de decisão. É, e erramos. E infelizmente, não conseguimos segurar o jogo para levar para a disputa de pênaltis. Agora é ver com a diretoria o pensamento para a Série D. A diretoria com certeza mostrou que está muito contente pela nossa campanha. Mas nós sabíamos que poderíamos chegar mais longe. Fica aquele gosto amargo na boca, mas trabalhar e ver o que a diretoria pensa para as próximas competições.